Boa tarde, você que acompanha o portal SB Notícias e Rádio Brasil, eu vou falar com o Valdir aqui sobre o fato de que a moto dele foi roubada em 2014. Fala um pouco pra nós, Valdir, como você está se sentindo quando falou que encontrou a sua moto? Boa tarde, eu fiquei muito emocionado de ter recuperado a moto que tinha sido roubada da minha filha. Portanto, fiquei decepcionado de chegar lá no pátio e o boletim de ocorrência está aqui, que eu fiz no dia, dia 15 de 06 de 2014. Boletim de apreensão no dia 16 de 06 de 2014, no dia seguinte. Portanto, cheguei lá pra recuperar a moto, pra retirar, né, e me informaram que não seria pago nada, pode ser produto de furto e de roubo. Cheguei lá, tive uma decepção, terei que pagar R$ 6.019,00 pra retirar a moto do pátio. O valor que, acho que não, se você, pelo estado que ela deve estar desde 2014 até agora lá no pátio, tomando sol e chuva, que eu não fui procurado pra retirar, deve estar toda deteriorada. Portanto, se eu recuperasse essa moto sem custo nenhum, acho que compensaria eu reformar ela, pra mim colocar ela pra rodar, tendo um bem no meu nome, pra mim vir trabalhar e tudo. Aliás, foi mudada essa lei aí em janeiro deste ano? Segundo, que me informaram sim, em janeiro de 2021. Foi mudada essa lei, quer dizer, a moto que foi encontrada, mesmo sendo roubada, tem que pagar a estadia do pátio? Seria isso? Segundo informações que me deram, desde janeiro de 2021, foi aprovada essa lei. Portanto, eu vi uma resposta no jornal hoje, né, no caso, que o ano que vem talvez não vai precisar pagar mais. Mas o que eu gostaria de saber, essa moto foi recuperada no mesmo ano, no dia seguinte, o porquê que eu tenho que pagar se não existia essa lei na época.